Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Winich, que é o canal Normal Games, estamos de volta aqui com o Katanto Subasa Galera, nós vamos aí para a próxima partida, a quinta partida da liga, né? E vamos aí contra o colégio Musashi, que tem esse cara aí, ó, que tem um problema de coração Bom, galera, inscreva-se e deixe o seu like, ative o sininho de notificações, bora lá! É claro, se você quiser, 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 se você quiser É um lugar que você deseja, hoje é um勝負, Matsuyama! Venha! E nós, o Flano Chuu, ganaremos! Você já conseguiu pesquisar o seu jogo, eu acho que é um bom勝負 Ok, Missou! Mas, por favor, eu vou vencer! Ahn... vou estudar as suas jogadas para o Dijon Meu coração partilha se conseguisse Mas, se você quiser, se você quiser um勝負 Eu acho que não foi uma boa resposta isso aí, depois se a gente virar amigo vai dificultar um pouco eu conseguir jogadas que ele faz, né? né bom aí estão os grupos né e agora que eu entendi melhor isso aqui galera vale a bom é melhor você escolher o que você tem mais cartas né então eu vou escolher o primeiro item tem o tachibana eu sempre estou escolhendo o caso tachibana né deixa eu ver que os outros tem duas cartas duas não tem mais nenhum com três não beleza essa aí e vamos lá então deixa eu só dar uma olhada aqui né na posição eu prefiro jogar bem centralizado mesmo e vamos colocar aí os itens né aqui facilita um pouco o ganho de pós de amizade aumenta no ataque de um jogador esse aqui vai ser bom e o outro aqui esse aqui é pós de habilidade pós de amizade pós de amizade com o time defesa potência eu acho que esse que vai ser bom bom vamos lá então começar a partida bom galera vamos lá né vamos tentar aproveitar esse primeiro tempo que o misugi não joga né no primeiro tempo bom pessoal bom nossa Ah, aperta! Boa! 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 Não, não. Não, não. Não, não. E aí! Bola! Nossa, foi um gol de cabeça, tentou de vôlei, não deu. Foi de cabeça. Beleza, bora lá. Eu tentei voltar, tem hora que você volta, você consegue dar o drible no goleiro. Beleza. Tinha que ter driblado antes. Na trave. Na trave, galera. Entendido. Foi de cabeça, chegando. Deleza. Fale. 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 Saiu o goleiro Nossa, deu drible ali sem querer E o goleiro pega galera Eu tenho conseguido chutar bem, mas o goleiro tem todas E o goleiro? 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 Boa Honda. A drible passa. O que é isso? O que? Vem, 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 vem. Ai, ai, ai. É isso ai galera. E o Will Silk volta a fazer gol no campeonato A gente consegue levar as estatísticas do jogador E as estatísticas do time também Vai, faz mais um O Driblifer pulado é errado E a galera está acabando aqui, Vitória Praticamente ganhou o gol Muito garantido aí É isso aí Muito bom galera, a gente consegue passar de maneira muito fácil Bom, aí a gente seleciona uma habilidade de treino É... Laços de proximidade Favorável O volante Eu não vou pegar o volante não Laços de proximidade Chute duplo Bloqueio por dentro Ladrão de drible Driblador já tinha Caçador de gol Bom, a gente pegou aí algumas habilidades bem interessantes Capitão! Agora é só um jogo Só tem mais um jogo galera Ah! Tivemos todos! Até mais um caminho Eu vou ganhar, Matsuyama Você realmente estava cansado Nada Não Isso não é, não é, Misugi E? Ela saiu Mas eu não tenho O posição encontrar Me Não sou eu Lá Eu acho que Que é isso Capitão É mesmo que você É um capitão Caralho Col квартиro Segundo Com o disposto Não Obrigado O que é isso? O Silp, faltou ali o nome do Will Silp Galera, é o Nankatsu aí na final, a gente vai pegar o time do Tsubasa O Silp, faltou aqui É isso aí, né? Eu acho que a Trit é a última vez deles juntos em campo, cada um vai tomar um rum O Tashibana O nosso personagem virou mesmo amigo do Kazu Tashibana O que houve Kazu? Ah, então você estava com o Tashibana O que vocês estavam fazendo? Queremos surpreender você Conta para ele Kazu Beleza Peraí, peraí, deixa comigo Enfim, olha só isso Kazu Ótimo, vamos ver então Beleza, a gente te mostra, vamos ver no que vai dar o Yossilp Vamos lá então, vou mostrar o seu irmão aí Olha que louco galera Como assim, você executou um chute duplo com outra pessoa? Não preciso ficar com ciúme não Quando eu conheci eu tive a sensação de que conseguiríamos, então eu decidi colocar a minha teoria à prova Que louco galera Que demais Bem, por enquanto não somos o mesmo colégio, então não faz muita diferença se a gente consegue realizar um chute duplo ou não Mas caso fôssemos para a seleção, isso seria uma grande arma a nosso favor Tem razão, talvez a gente chame atenção no próximo campeonato internacional Faça o seu melhor nas partidas restantes, o Yossilp E aí todos nós vamos representar o Japão juntos Pontos de partida Que legal galera, a gente indo para a seleção e jogando com os Tachibana aí Vai dar bom em Olha o Takasugi aí ó Olha o Takasugi aí ó Olha você o Takasugi do Nankatsu né Você me conhece? Legal Você me conhece? Legal O Yossilp Perdão, lembrava de você como o cara do primeiro ano que todo mundo estava falando Daí esqueci seu nome por um instante E aí o Zagena do Nankatsu Você tem umas jogadas legais, quer dizer Isso não é surpresa já que você é titular no colégio Furana Enfim, não vejo a hora de você Viver você outra vez numa partida É a próxima colega Alçando aí ó O Yossilp Opa, pulei alguma coisa Virar um do primeiro antes esforçando tanto me faz querer melhorar também Beleza, já que finalmente estamos juntos Vamos praticar Beleza, vamos lá Cara, vou ser gentil aí para aprender o máximo possível Boa resposta, isso é muito importante Beleza, vamos começar Beleza, vamos lá galera Ih Você é bem ágil como eu esperava Se você conseguir jogar do jeito que jogou agora é provável que tenha vá garantido na seleção Claro, não é só você que está tentando entrar para o time Vamos fazer o possível para garantir o nosso lugar Da próxima vez A gente se vê na seleção Nossa, a galera está todo mundo falando aí da seleção Ei, eu vi seu jogo Yossilp, até que você não joga mal É claro, do meu ponto de vista Você ainda tem muito pela frente Ah, não, você não é para para mim Ah Então prova, vamos agora Ah, então você dura Claro, eu topo Vai ser uma corrida Vem esquem driblar até a linha de fundo mais rápido Preparar Apontar Já Toma Como se fosse perder para alguém no primeiro ano Ei, ele me alcançou Ainda não acabou Ufa, ganhei Mas admiro que você lutou mais do que eu esperava Desculpa o zombar de você antes Enfim, é só aquecimento para o jogo de verdade É bom cuidar das laterais Ok Ei, o que está fazendo Yossilp? Ah, o dever de casa das séries? Impressionante, treino e jogos são uma coisa, mas você também se concentra na escola Você pode ser mais novo, mas eu respeito muito isso Mas... Nossa, isso parece difícil Eu me lembro dessa aula, quer uma ajudinha? Não adianta se eu não fizer sozinho Não adianta se eu não fizer sozinho Por favor Vou estudar um pouco com você Vou ter que fazer provas de admissão para o ensino médio ano que vem Então é melhor começar a estudar logo de qualquer jeito Ah Não vou fazer o seu dever de casa, mas se você ficar travado Eu posso te ajudar Tudo bem para você também, Kato? Tudo Bom, eu posso até participar também Não fica tímido, pode mandar as perguntas Espera, depois que a gente terminar Tem mais treino pela frente Nosso objetivo é vencer todos os jogos da liga e nós vamos fazer isso juntos Oda adquiriu o ofício do atacante Nossa, que legal, os outros do time também adquirem habilidades Ok, sem pontos conquistados Potência transbordante O que foi o Silpe? Você quer que eu ensine o meu drible? De tudo, isso foi o que mais chamou sua atenção? Você é cheio de surpresas mesmo Meu drible exige que você controle a bola com leviza, passos curtos e observação Observe bem o movimento da defesa enquanto se move rapidamente e desvie para trás do adversário É, acho que você dá conta Quer tentar? Claro Tendo pegar leve no começo Se você exagerar demais seus movimentos vão ficar rígidos e lentos Aham Ok, nós recebemos aí drible acrobático É, com certeza é mais fácil jogar nas laterais É, com certeza é mais fácil jogar nas laterais Quanto no centro Então a grama é mais macia lá E é mais fácil de driblar Cara, será que isso faz sentido? Eu nunca pensei nisso Além disso, todos vão ficar de um lado seu Então a visão geral do computador O que facilita na hora de decidir o que fazer Já sei Vou te ensinar o troco Atacar pela lateral é uma coisa mais básica Então, mesmo sendo sua especialidade Vai ser Mesmo não sendo sua especialidade Vai ser bem útil Hummm, driblador da lateral Nós recebemos aí Hummm Para mim faz tanta diferença Hummm Domínio de chute rápido Chute banana O que seria um chute banana Domínio ofensivo Ok E galera Olha só Na próxima partida Nós enfrentaremos o colégio Nankatsu Nós vamos jogar contra Oliver Tissubasa E seus demais amigos Galera, o time mais difícil É muito difícil Porque a gente tem que se preocupar muito com o Oliver Tissubasa Que é o melhor do time Mas o restante do time é muito bom também Bom, por favor inscreva-se Deixe seu like aí Ative o sininho de notificações Fiquem com Deus e até a próxima Tchau 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 Tchau